Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, passaram tudo certinho de ontem para hoje Então beleza, para quem não conhece nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias aqui no canal Todas as noites tem relato ao vivo por volta das 10 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã também tem relatos Tem relato tipo ao vivo como este daqui de segunda a sexta-feira De sábado tem coletânea de relatos e de domingo tem coletânea temática de relatos Meio dia e meia é o horário do Matheus com almanac assombrado de segunda a sexta-feira Sábado e domingo com notícias e um domingo outro com especial Certo? Tem camiseta nova na loja assombrada que é a camiseta portal Aqui ó, camiseta portal Que o Matheus tirou daqui, ele tá aqui do lado Camiseta portal é a nova estampa aqui da loja assombrada Tá? Ele é diferente, tá vendo que ela tem um outro material aqui na frente Que é todo estampado E esse daqui ó, ele estica mais Não sei que tecido que é esse aqui pra eu falar pra eles Eu nunca sei que tecido que é E aqui ó, manga Elastando Elastando E a manga e as costas no algodão igual as outras aqui ó Tira os pelos dos bichos aqui da roupa Certo? Uma estampa muito bonita Essa camiseta ficou muito bonita Ela não brilha no escuro, mas é muito linda mesmo assim Está à venda na loja assombrada É só ir lá, dar uma fuçadinha na descrição aqui Na descrição desse vídeo aqui tem o link pra loja Tenho certeza que você vai gostar da camiseta Ah, mais algum recado? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo Se vocês gostam do canal, gostam dos relatos Então já vai lá aqui embaixo e deixa o seu joinha Não é alguma coisa? Ai que susto, pirulê Tem um homem chamando portávano Tá, fecha a porta aí, por favor Bom, então vamos começar com o relato de hoje Que é O amor que nos une é muito maior Vamos ver Pelo jeito tem... Vamos ver do que que fala aqui Tem inveja no meio Já falamos do dia de Maledite Já ontem já acabou sendo de Maledite também Vamos ver hoje aqui Acho que não é Mas vamos... Vamos ler, Ana Tenta adivinhar antes não Leia o relato e pronto Oi Ana e Matheus, tudo bem com vocês? Meu nome é fulana, mas fique à vontade para me chamar de fulana Tenho 38 anos, natural de São Paulo, mas atualmente moro fora do Brasil Vou contar um relato que a princípio não é assustador, mas mostra o poder que a inveja tem na vida de uma família inteira Vou tentar evitar nomes enquanto escrevo, mas se aparecer algum estará trocado Vamos ao relato Bom, desde 1988, o meu pai trabalhava em uma empresa multinacional muito famosa A empresa ficava em Alphaville, em São Paulo Em 2000, essa empresa fechou as portas em São Paulo e mudou toda a produção e departamento de logística Setor do qual meu pai era gerente Mudou tudo para o interior do Rio de Janeiro, na divisa com São Paulo e Minas No Rio de Janeiro, divisa com São Paulo e Minas Bom, conclusão Precisamos nos mudar também Naquela época, o meu pai ganhava um salário muito, mas muito bom Morávamos em uma casa alugada, lindíssima Num dos bairros mais chiques da cidade Eu fazia faculdade e em 2001 ganhei e em 2001 consegui estágio numa multinacional Meu irmão estudava no melhor e mais caro colégio da cidade E a minha mãe se dedicava a dar atendimento de psicopedagogia para familiares carentes Em parceria com uma escola e não cobrava pela assistência No final de 2001, entre outubro e novembro, já não me recordo, o meu pai perdeu o emprego Não sabemos o motivo e hoje nem importa mais Enfim, tínhamos vendido nosso apartamento em São Paulo porque queríamos fazer a vida Nesse inferno, digo, nessa nova cidade Então, tínhamos reserva para sobreviver até que meu pai encontrasse um novo emprego E tinha o meu salário também, que eu usava para ajudar com as contas, com as despesas, etc O desemprego não durou muito Em janeiro de 2002, o meu pai, muito competente Com anos de experiência, conseguiu colocação como diretor de um restaurante e posto de gasolina Era um lugar imenso, novo, moderno Foi até locado por uma rede de TV para ser cenário de gravações de um seriado de TV De um seriado aí da TV Resolvemos cuidar do restaurante como se fosse nosso Trabalhando em família Eu era responsável pelas compras e contas a pagar A minha mãe era gerente do restaurante E o meu pai fazia a coordenação geral dos dois sites Posto e restaurante Dos dois locais, do posto e do restaurante Só meu irmão não trabalhava, porque estava ainda no primeiro ano do colégio Além de nós três, trabalhavam ali mais de 50 pessoas Entre cozinheiros, garçons, frentistas O local funcionava 24 horas Então, empregava muita gente Continuamos trabalhando até que as coisas começaram a ficar estranhas Um belo dia, uma das cafeteiras do restaurante principal entupiu Não conseguíamos limpar ou tirar o que estava emperrado ali Chamamos o técnico e ele abriu a máquina inteira Até que conseguiu tirar um saquinho com coisas dentro Meu pai até hoje não me deixa saber o que é Só diz que era nojento Percebemos que se tratava de um trabalho A minha mãe, nossa fortaleza e de uma fé inabalável Fez uma oração E todos os dias rezava para que aquilo não nos afastasse Nem a nenhum colega ou cliente Como estava na cafeteira, não sabíamos para quem era Então continuamos a vida normalmente Sem nem pensar mais sobre aquilo Só a minha mãe Que continuava com orações diárias Para que aquilo não fizesse mal a ninguém Isso é maldade A gente está aqui trabalhando A gente está aqui gravando Contando a história das pessoas E o outro me vem com isso aqui Põe aqui do lado Perdeu metade também Para você, amor Deixa um pedacinho para mim Bom, voltando aqui Me desconcentrei Me desculpem Com a maca dessa de chocolate do lado Me desconcentrei Vamos lá Voltando Então Só minha mãe Que continuava com orações diárias Para que aquilo não fizesse mal a ninguém Semanas depois de encontrarmos o dito saquinho de coisas Recebemos uma ligação da escola Dizendo que meu irmão havia sido levado pela polícia E como estava de uniforme O delegado contatou primeiro a diretora Meu irmão foi pego usando drogas Dentro de um carro Com outros caras que a gente nunca viu Mas pela cara não eram gente boa Era um bairro ali Em um bairro meio boca quente Nessa brincadeira Ele também vendeu o meu celular Uma correntinha de ouro Que eu havia ganhado da minha avó E camisas de seda do meu pai Tudo para pagar a droga Sempre fomos muito amigos Mas aquele dia Na delegacia Eu pedi ao delegado uma sala Para conversar com meu irmão em particular E dei um sacode nele Que o policial até me alertou para parar Senão eu também ia ter que ser fichada Imagine o barraco Algum tempo depois Eu fui até a cidade Fazer não me lembro o que Na hora do almoço E o meu pai Que estava ali por perto Se ofereceu para ir me buscar E voltar ao restaurante Estávamos na Dutra Quando meu pai notou um barulho no pneu Como estávamos em alta velocidade Achamos que fosse pneu furado Ele parou para trocar E percebeu que os dois pneus traseiros Estavam com apenas dois parafusos cada E os parafusos estavam bem frouxos Faltava pouco para um acidente grave Depois meu pai pegou um funcionário Roubando o posto O bendito havia desviado bastante dinheiro Demitiu o fulano Mas como resultado Meu pai precisava andar armado Pois a pessoa que roubou Havia dito que aquilo não ficaria barato Para o meu pai Puta merda Eu em um certo ponto Desisti de viver Era tanta coisa ruim acontecendo Mais as desilusões amorosas que eu tinha Mais problemas na faculdade Que eu já não via mais nem sentido na vida Morávamos já na nossa casa Não era mais alugada Casa de quatro andares Com um pomar, jardim Um lugar bem tranquilo Mas eu sempre triste Quando estava sozinha Sentava no beiral da sacada Do quarto dos meus pais Que era o mais alto E ficava ali Com as pernas penduradas para fora Esperando alguma coisa acontecer Já que eu não tinha coragem De fazer nada A vida perfeita que tínhamos até então Havia virado uma bagunça Para que eu pudesse tratar A crise de depressão Em que eu entrei O meu pai me tirou do emprego Já no final de 2003 Um ano e pouco Depois que o nosso inferno começou A vida da gente Estava uma verdadeira zona Em dezembro de 2003 Jamais vou esquecer disso Uma semana antes do Natal Eu tinha ido ao restaurante Para almoçar com os meus pais O que já não fazia há tempos Porque eu não queria voltar ao restaurante Nem estar em meio a outras pessoas Estávamos na mesa Comendo Conversando E tentando decidir O que fazer da vida Até que um garçom Veio e perguntou Se uma senhora Poderia sentar com a gente Meu pai disse que não Não a conhecíamos E ele disse Mas parece que ela conhece vocês Pediu para falar com o diretor E com a esposa dele E com outro familiar presente Eu falaria Com outro familiar presente Eu falaria com ela Não sei Eu falaria com ela Como ele estava assustado O meu pai resolveu falar com a moça E convidamos para a nossa mesa E ela começou a falar Ela disse Olha senhor Eu moro em Minas Gerais E estou de passagem para o Rio de Janeiro Passar o Natal E estou de passagem pelo Rio de Janeiro Para passar o Natal e só Estou de passagem aqui no Rio de Janeiro Vou passar o Natal E só passei aqui Para esticar as pernas E tomar um café Eu sei que parece estranho O que eu vou falar Mas eu sou médium Eu vi algumas coisas Quando entrei aqui E preciso contar Senão eu não vou ter sossego E ficamos nós três Prestando atenção Mas meio que não acreditando nela Sabe? Até que ela fala Eu sei que o senhor No caso o meu pai Eu sei que o senhor É o diretor daqui E muita coisa estranha Tem acontecido na sua vida A senhora A minha mãe A senhora é gerente E gosta de trabalhar na cozinha E você menina Deus não deixou você pular Viu? Ele te segurou Por tantas vezes Ana Ninguém sabia Que eu pensava em pular da sacada Ninguém Você trabalhava aqui Mas você sofreu muito Eu já estava quase tendo um treco Nesse momento E ela prosseguiu Dizendo Aquilo que o senhor Achou na máquina Era sim um trabalho E era pro senhor Digo Era pra toda a sua família Pra segurá-los Ainda que pela morte O seu filho A polícia só pegou Aquele dia Porque Deus O estava protegendo Era pra ele Ter apanhado muito Ou até mesmo Ter morrido Porque as pessoas Que estavam com ele Eram perigosíssimas Eram perigosíssimas O carro do senhor Também teve problema E era pro senhor Ter morrido também Mas a sua filha Estava junto Então foi um livramento Se o senhor Estivesse sozinho Teria tido um acidente Muito grave Porque não pararia Pra olhar O que tinha de errado A pessoa que fez Esse trabalho Continua trabalhando Aqui Nesse local É uma pessoa Da qual vocês Nem desconfiam E não cabe a mim Dizer quem é Só digo uma coisa Essa pessoa Vai pagar Pelo que fez Por vocês Ela não vai conseguir Separar vocês Por causa do amor Que tem um pelo outro E o amor de família É mais forte Do que qualquer trabalho Mas a sua vida Vai mudar Mais ainda Vai mudar Muito A princípio Pra pior Vai demorar Pra restaurar A paz E o equilíbrio Físico E financeiro Entre vocês Mas os espíritos De luz Que partiram Da sua família Recentemente No caso Meu avô E minha avó Que haviam falecido Há pouco tempo Eles estão Intercedendo Por vocês E o sofrimento Vai ser amenizado Vai doer muito Mas vai passar E todos Sairão Mais fortes E quanto a você Menina Você vai ter Que estar Bem longe Para os seus pais E irmão Superarem isso Porque se você Estiver perto Não vai aguentar A pressão E a depressão Vai voltar Os espíritos De luz Com a permissão De Deus Irão te pôr Bem longe Você vai saber Do final Da história Mas não vai Fazer parte Dele Agora Se me dão Licença Eu vou deixar Vocês terminarem O seu almoço E vou seguir Viagem Ana Eu preciso dizer Que ficamos Em choque Não né Meu pai Pediu demissão Voltamos Para São Paulo Depois de uns meses Não tínhamos Dinheiro Nem para Comer Comida Nem para Comprar Comida Mas as coisas Foram se ajeitando Passamos Por muitas Situações Bem difíceis Desemprego Drogas Meu pai Infartou Foi muita Coisa Eu realmente Me mudei Para bem longe Londres Não passei Pela fase Pior Que foi Um tempo Depois do Infarto Do meu pai Com relação Aquele inferno Não passei Pela fase Pior Com relação Aquele inferno Mas sei O que os meus pais E o que o meu irmão Passaram Com a pessoa Que fez o trabalho Não sabemos O que aconteceu Nem sabemos Quem é Nem por que Fez o que fez Mas ela já tem Nosso perdão E que ela Quem quer que seja Encontre paz Sei que a história Não é assustadora Mas mostra O poder Que a inveja E a maldade Tem De destruir Pessoas Desculpe Pelo Longuíssimo Relato Beijos A todos E mais uma vez Obrigada Por ler Meu relato E também As vezes o chefe Tem que chamar Atenção Porque também Não dá Para deixar Fazer tudo Que quer Tem que Chamar Atenção Uma vez Ou outra E a gente Trabalhando Em algum Local Subordinado A gente Tem que entender Que as vezes Vão falar Alguma coisa Para a gente A gente Tem que Ah não Desculpa Sim Verdade Depende Tem uns Que abusam Tem uns Que abusam Tem chefes De chefes Mas mesmo assim Gente Mesmo assim Nada é motivo Para você ir lá E destruir a família Da pessoa Matar os outros Por causa Do que Vai tomar Ainda No Brioco Não é Matheus Não está me ouvindo É Né Há de tomar Bom Ainda que eles São pessoas boas Olha lá Perdoaram Ai meu Deus Do céu Ai eu acho Que eu sou muito ruim Não Não sou Não Temos que trabalhar Essa parte Do perdão Que não é fácil Hein pessoal Imagina Você acha que é fácil Perdoar A pessoa de coração Depois de Matar a sua família Inteira É É É Que não sabe Quem é Bom Enfim Muito interessante O relato Deixa aqui Suas opiniões Seus comentários Aqui embaixo Sempre com respeito Ok pessoal Por favor Assombrados Que são assombrados Respeitam os outros Certo Bom Então por hoje É isso Por enquanto é isso Mas a noite A gente tem mais relatos Tá bom Um beijo pra vocês Tenham um bom dia E a gente se vê Logo mais A noite Beijos E fui Tchau Tchau